Então, pessoal, como é a escola, Camille? Nossa Senhora do Carmo. A gente está começando hoje, andando por Porto Alegre. Essa é a Camille Pegoraro. Oi, eu sou a Camille. Essa é a Fábio Dutra. A Fábio não pode falar porque ela está dirigindo. Motorista de aplicativo. É motorista de aplicativo, trabalha com a gente. E a gente escolheu começar pela Camille. A gente conhece a Camille há muito tempo. Há algum tempinho só. De outros carnavais, de verdade carnavais. Carnavais mesmo. Carnavais. A Camille é professora. Sou professora, funcionária pública do município. Servidora pública, né? Porque somos servidores, não funcionários. Trabalho desde que fui nomeada em Porto Alegre na Escola Nossa Senhora do Carmo, que fica na quinta unidade da Restinga, ali próximo ao Hospital do Extremo Sul. E a gente vai fazer o trajeto com a Camille da tua casa. Explica-lhe a tua casa e como é que tu faz esse trajeto todos os dias, Camille? Eu faço esse trajeto de ônibus com o meu livrinho na mão, porque nessas horas só a literatura salva. Dá em torno de quarenta minutos de ônibus. Aliás, falando em livrinho, eu trouxe um presentinho pra ti e pra Laura. A Camille tem um projeto lindo com os anos dela. A gente vai falar sobre ele um pouquinho. Então, eu vou até a escola de ônibus todos os dias. Tem dois? Ah, e tem um pra mim. Eu achei que era um pra eu ler com a Laura. É, mas eu tinha pensado nisso, mas aí eu fiquei lembrando... Aí tu te lembrou que é uma feminista? Depois eu fiquei lembrando, pô, depois que as mulheres têm filhos, a gente só pensa nos filhos, né? Não pensa mais nas mães. Daí eu falei, não, amor... Que lindo, obrigada. Eu vou trazer... O Monstro Rosa é um livro que eu gosto bastante, porque ele fala de um monstrinho... Que tenta... Que nasce numa cidade toda branca. E ele tenta se encaixar em algum lugar e todo mundo acha que ele é muito diferente. Então, ele sai em busca de lugares onde ele possa se encontrar e se sentir feliz. É uma história muito legal. Essa edição é uma edição da Boi Tata. Tem vários livros pra criança. Que lindo. Que é da Boi Tempo, né? É da Boi Tempo. Que lindo. E esse? Ideias para Diário Fim do Mundo. Acho que tu já deve ter o que falar. É lindo. Obrigada, é um amor. Então, tu pega o teu ônibus. Isso, T12. Da Carris. Da Carris. Com ar-condicionado. Que vem de manhã tem ar-condicionado, na maioria das vezes. Não sempre, né? Às vezes, inclusive, os motoristas e os cobradores reclamam que naquele dia trocaram de ônibus. Então, tá difícil e tal. E aí, tu sai aqui do Parthenon e vai até a Restinga. Até a Restinga. Pela Ipiranga. Aí, tu chega na tua escola. Pela Bento. Pela Bento, isso. Pela Bento, depois Lomba do Pinheiro. Aí, eu pego ônibus em torno de 10 para 7. 6 e 50. Chego na escola 7 e 40, por aí. E aí, fala como é que é o teu dia pra gente. Quando chega na escola, como é a chegada dos alunos. Porque esse foi um assunto bastante polêmico nessa administração em Porto Alegre, né? A ideia de que o professor chega na escola, que ele tem que dar aula e que ele vai embora da escola e que o tempo dele na escola é o tempo que ele trabalha, né? Essa concepção de que o trabalho na escola é um trabalho como qualquer outro. Como se fosse um funcionário aqui dessa ferragem que a gente tá passando. Então, eu sempre digo que trabalhar como professora, tu não é professora 8 horas por dia, tu é professora na vida. Porque quando tu vai no cinema, tu vai no cinema pra curtir um filme. Eu vou no cinema e lá pelas tantas eu falo, nossa, esse filme dava pra passar pras crianças porque dá pra abordar tal e tal aspecto da história ou da convivência social ou qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu sempre digo que ser professora não é ser professora só quando tu está na sala de aula. Ele tem, carrega toda uma carga que extrapola, inclusive, as horas de planejamento em que tu tá na escola, né? Às vezes eu tô fazendo a minha pesquisa de doutorado em casa e eu leio alguma coisa que eu falo, nossa, como é que eu nunca pensei nisso, né? E isso tem tudo a ver com o meu trabalho na escola. Eu posso abordar isso em tais e tais aspectos na produção textual com as crianças, enfim. Então, o trabalho vai... Fala disso, fala do que que tu dá aula, né? Ah, sim. Eu dou aula num quinto ano do ensino fundamental. Que são alunos de que idade pras pessoas? Dez, onze anos, às vezes treze, quatorze, né? Alguns de treze, quatorze que foram mantidos, estão com defasagem, enfim. Mas, no geral, é dez, onze anos. Então, eu chego na escola, a primeira coisa que eu faço é meu chimarrão, a aula de aula, rola os assuntos polêmicos da semana do governo Bolsonaro, que sempre são muitos, né? Dato das últimas horas, né, Fábio? Ontem, inclusive, rolou muito assunto polêmico até em Porto Alegre, né? Então, assim, tinha muita coisa pra fofocar. Aí a gente bota fofoca em dia, tomamos um chimarrão juntas, às vezes fala mal de um aluninho ali que tá incomodando, que já tá na janela querendo ter aula às sete e quarenta da manhã, quando a aula começa às oito, e a gente não... Mas a necessidade de estar na escola... É, tem isso, né? É, exatamente. Então, a gente não pode desprezar essas questões, né? Porque, às vezes, eu sempre vejo os meus alunos, eles amam muito mais a escola do que eu amava quando eu era criança, sabe? Então, por exemplo, esses tempos a gente tava tendo aula na sexta-feira, até mais tarde, pra recuperar umas horas que tinham sido perdidas ao longo do ano, por causa de tiroteio na volta da escola, teve que dispensar os alunos mais cedo e tal. E quando acabou a recuperação, e que eles não teriam aula na sexta-feira, até as duas da tarde, que era o horário que eles ficavam, foi uma tristeza, assim. Eles vivem me pedindo pra voltar até a aula. Por que que tu acha isso, Camille? Porque não tem... Porque eles não tem o que fazer em torno da escola. Eles não tem o que fazer no entorno da escola. Quando a gente chegar ali, vocês vão ver, a gente tem uma praça em frente à escola, que nem sempre pode ser usada, porque às vezes tá tomada pelo tráfico. Mas é uma pracinha super simplória, com alguns balanços e tal, um campinho de futebol. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Porque existe uma visão da sociedade que a escola pode salvar toda a sociedade, né? Num certo sentido. A educação vai salvar tudo. e a escola, tudo que tem de errado, a escola pode resolver. Mas, ao mesmo tempo, existe também o equipamento, o equipamento social, assim, escola, ele é o que mais resiste, apesar de tantos ataques, né? Ele é. É uma contradição. É uma contradição. É uma loucura. É uma contradição. Ele é, ele continua sendo, assim, o nosso templo, né? O templo de resistência, assim, de tudo isso, apesar de ser cercado. Essa imagem que tu fala da praça, da praça não poder ser usada. E qual é a situação dos professores dentro disso, né? Porque, com tanto ataque, assim, né? Como imaginar que esse templo pode continuar funcionando se tem tanto desrespeito, tanta violência contra quem opera esse templo, que são os professores, né? Então, eu vou citar um autor que eu gosto bastante, que é o Antônio Gramsci, né? Ele fala que a gente, nas estruturas mais rígidas, sempre é possível abrir brechas. E, pra mim, estar na escola é viver abrindo brechas. Então, e aí, esse clichê é de que tudo o que acontece na vida, ele ultrapassa os muros da escola, né? Então, que é uma coisa evidente, né? A escola está inserida em uma sociedade. E uma comunidade específica, com a sua realidade, atua dentro da quinta unidade. Isso. E ela, ela trabalha, enfim, tem todas essas questões que extrapolam os muros. Então, por exemplo, isso que a gente está vivendo hoje, da intolerância, do não ouvir o outro, do eu tenho razão sempre, isso entrou com tudo dentro da escola, sabe? A gente tem crianças que estão nessa onda, assim. Então, por que que eu digo isso? Porque esse equipamento social, fora da escola, ele contribui muito. E aí, às vezes, nos exigem alfabetizar uma criança aos seis, sete anos que não comeu durante os cinco, seis anos da sua vida, os cinco, seis anos anteriores, entendeu? Nós entram na escola, assim, de uma forma aterrorizante. E a gente, como professora, acaba tendo que driblar isso e se unindo. A gente, a gente briga bastante, né? A gente não é um mar de rosas. Mas, a gente é meio que uma família, assim, que briga e logo em seguida está de boa porque tem que se unir para, para, enfim, para superar isso. porque às vezes precisa conversar. Eu, que sou do quinto ano, preciso conversar lá com a professora do primeiro ano. Para entender aquele aluno. Exatamente. Que foi professora do meu aluno, do aluno que foi assassinado, que o pai assassinou a mãe e ele ficou três dias embaixo da cama sem comer, escondido embaixo da cama porque foi esconder o irmãozinho e... e hoje ele não pode ver um prato de comida que ele ataca vorazmente porque ele ficou três dias sem comer. Então, tem toda uma questão. Cada um tem uma história. É isso. São histórias que a gente precisa entender para não julgar que aquele aluno, meu Deus, que desespero, não vai acabar a comida hoje. Eu, sempre que eu vejo, tu faz todo ano aquela campanha de arrecadação de livros, né? Então, tu fez com o Mundo de Sofia, esse ano tu fez com a Alice e agora está fazendo com o Mágico de Ó. É. No mesmo ano. Então. Então, assim, não. E eu, sempre que eu vejo aquilo eu fico pensando, assim, porque é muito difícil não desistir das coisas, né? para mim, sempre foi muito difícil não desistir das coisas grandes estando lá em Brasília vendo a realidade mas eu sei bem eu tenho uma irmã que é professora do Estado e do município de Gravataí eu sei bem que é muito difícil não desistir das coisas cotidianas porque a vida real ela é muito acachapante, né? E sempre que eu te vejo eu penso assim cara, como é que a Camille não desiste? Claro que eu também sei que a vida real é o que mais faz a gente não desistir é também uma das contradições, né? É olhar é dar nome para as pessoas as pessoas têm nome tem essas histórias que tu fala mas como tu já está bastante tempo na escola tu não chegou é tu não chegou ontem então assim eu várias vezes escuto as pessoas dizendo ah eu sempre escutei isso sobre mim e eu olho para ti eu sinto a mesma coisa por isso que eu estou fazendo essa pergunta com certeza quando tu começou com o mundo de Sofia lá atrás tu ouvia assim ah, vai chegar uma hora que tu vai tratar ou tu vai olhar esses teus alunos diferentes tu vai ser aquela professora que vai pegar o ônibus vai botar as coisas no quadro e vai tu deve ter ouvido isso, né? e tu continua olhando para eles igualzinho com a mesma indignação com a desigualdade com o mesmo sonho de que eles tenham a mesma escola que a Laura pode ter, né? a Laura não está na escola e tu consegue fazer isso? Tento, né? Tem dias que dá vontade de desistir sim, mas tu... mas... é isso as campanhas de doação de livros é uma coisa assim é uma contradição minha que eu tive que enfrentar, sabe? porque eu sinceramente sou contra isso sim, o Estado deveria garantir, né? Exato por que a mantenedora não faz isso? eu nem perco meu tempo escrevendo um projeto pedindo para a mantenedora porque tipo, esse ano a gente escreveu um projeto pedindo as entradas gratuitas para ir no Museu da PUC no início do ano e chegou a agosto a Secretaria não tinha dado retorno ainda aí a gente foi entrar em contato com o Museu para ver o que tinha acontecido a Secretaria não tinha encaminhado então assim a gente perdeu porque o Museu da PUC fornece entradas gratuitas para a escola pública por conta da filantropia da PUC certo e aí tipo, daqui a pouco não tem o que fazer aí tu acaba fazendo tu acaba vivendo de campanhas e de uma bondade social das pessoas, sabe? então eu acabo fazendo isso assim porque às vezes para ti doar 30, 50 reais para comprar um livro não é grande coisa mas para quem está lá na ponta é para o resto da vida para o resto da vida para ler o Mundo de Sofia pode ser para o resto da vida e quando eu comecei a ler o Mundo de Sofia com eles muita gente me dizia eles não vão conseguir eles são muito novos ou então eles não têm essa bagagem cultural para compreender tudo aquilo e eu sempre respondia é a gente subestima muito as crianças em geral em geral e as crianças pobres mas é a primeira coisa que eu ouvi caiu o microfone gente já foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei nessa escola foi de que as nossas crianças ali tinham uma aprendizagem inferior foi uma coisa assim eu vinha da rede municipal de Sapucaia e quando eu cheguei ali a primeira coisa que me disseram foi isso e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça porque se eu já chego num lugar acreditando que eles podem menos eu vou oferecer menos vai te desafiar menos vai olhar para eles desde esse lugar eu vou aceitar menos e aceitar com que eles tenham menos e eu sempre digo para eles assim no início do ano que aprender é difícil aprender dói e que eu quero que eles aprendam para disputar a vaga lá no mercado de trabalho com a tua filha isso mesmo é porque eles têm que ter condições iguais para disputar evidentemente não vão ter mas o meu sonho é esse é que eles consigam disputar a vaga do vestibular do instituto federal é assim com o mínimo de desigualdade possível com outras com crianças que foram educadas em outro contexto em contextos muito mais saudáveis digamos assim quando tu saiu de Frederico e veio para Porto Alegre como tu imaginava que era viver em Porto Alegre eu pergunto isso porque eu morei maior parte da minha adolescência no interior como tu né também vim para cá voltei para cá com 16 anos e essa cidade era um uma era um sonho né quando eu atravessava a ponte do Guaíba vindo para cá porque a minha entrada era aquela vindo ali da região sul eu olhava assim via o Guaíba aquele desenho de cidade era um monstro enorme cheio de desafios mas também era tudo né era capital era é a gente tem o fetiche da capital né é de que na capital tudo vai ser lindo que é enfim é meio meio ideológico isso né coisas que vão nos falando ao longo da vida e a gente vai tomando como verdade mas Porto Alegre mudou minha vida assim minha mentalidade como pessoa eu já fui de direita bafo a Camila é toda bafônica galera é toda bafônica a gente está eu sou de direita meu contato não foi no Lula foi no José Serra você é tão nova assim que anos o meu primeiro voto aos 16 anos foi no José Serra que foi quando o Lula ganhou a eleição em 2002 eu em 2002 foi a primeira eleição mas logo depois tu mudou então logo depois a gente estava junto é logo depois encontrou oh a gente se encontrou a gente se encontrou salvando a Camila e Pab é isso é isso eu me sinto muito salva é que o pessoal saber que 2004 porque eu podia hoje estar espalhando fake news não tu não quer ser que a terra é plana poderia ter direito e não ser mau caráter é verdade é verdade mas eu acho que eu seria mau caráter eu acho que sim a criação que eu tive no interior foi uma criação muito machista muito racista a minha avó tadinha que já morreu enfim e nasceu em 1920 né hoje a gente acha um absurdo e que bom que as coisas vão mudando mas a minha avó não chamava negros de negros ela chamava de brasileiros porque na cabeça dela ela não era brasileira ela era italiana coitada e aquelas piadinhas de negros só a gente quando tá no banheiro não sei o que e eu reproduzia muito isso tanto é que quando eu vim morar em Porto Alegre eu neguei dividir apartamento com uma menina porque o namorado dela era negro então assim a gente cresce mas isso é uma é uma maravilha tu falar né porque isso também fala sobre uma das maiores preocupações que eu tenho que é a gente que é de esquerda acolher a possibilidade das pessoas mudarem exato eu tenho muito essa preocupação sabe por exemplo eu acho que a gente não dá espaço pra uma pessoa que compartilha uma fake news e eu acho que eu sou super legítima pra falar sobre isso porque eu sou o principal alvo delas e sou a pessoa que mais sofre violência física inclusive por causa das mentiras que espalham sobre mim mas eu não acho que quem compartilha aperta o botãozinho de compartilhar é igual a pessoa que produz exato e às vezes a gente não dá espaço pra aquela pessoa rever a opinião dela porque a gente joga pro outro lado é a gente não tem nenhum ambiente de tolerância com aquela pessoa e isso só favorece a consagração daquele tipo de pensamento ultra radical de direita exatamente da mesma forma nós feministas então a pessoa diz assim óbvio que menino não tem que brincar de boneca e a gente pega e fala óbvio que tem porra mas o cara tem 70 anos e é cultural não é individual se é cultural a gente óbvio que a gente tem legitimidade pra dizer claro que tem é óbvio só que o que que muda então é óbvio que a gente tava errada é óbvio que só que se a gente quer transformar a realidade tu falar sobre isso sendo quem tu virou a mulher que tu te transformou porra é maravilhoso né e aí tu veio pra cá com essa sendo essa pessoa e a cidade foi te mudando muito porque pra mim a por que que tu acha que a cidade te mudou tanto quando eu cheguei aqui vi que tinha gente que morava na rua aquilo foi um absurdo pra mim isso questionou inclusive a minha crença em Deus porque eu ficava pensando gente se Deus existe por que que as pessoas sofrem tanto sabe eu passei a questionar inclusive isso porque lá em Frederico vocês falam e não tem isso tem pobreza tal mas não nesse nível assim eu acho que até porque tem um pouco mais de solidariedade entre as pessoas por ser uma cidade pequena todo mundo se conhece a UJS mudou muito a minha vida e não e a minha vida como indivíduo sabe como indivíduo de eu acho que eu só aguento a escola o tranco da escola hoje dessa forma tem muita gente que é nomeada no município e desiste na primeira segunda semana gente assim é surreal a quantidade de pessoas que estuda loucamente pra passar nesse concurso porque é um concurso super difícil de passar super difícil muito difícil eu fiz cursinho pra passar nesse concurso quando eu passei e duas semanas fala não 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 compensa os professores do município aqui em Porto Alegre eles trabalham nas áreas que ninguém quer trabalhar então por exemplo tem escola do estado na região que eu moro mas não tem escola do município né então as escolas do município só vai onde o estado não chega então a cidade não conhece a cidade né Camila não isso é uma coisa que mais a coisa que mais me choca em Porto Alegre e talvez assim da mulher que eu cheguei em Porto Alegre a menina que eu cheguei em Porto Alegre pra mulher que eu me transformei isso talvez seja o que a UJS fez por mim eu podia viver uma vida inteira em Porto Alegre sem conhecer Porto Alegre porque Porto Alegre separou completamente os seus pobres da sua grande classe média e os seus serviços públicos municipais também ficam as suas escolas também ficam nessa é porque até o posto de saúde que tem eu já uso já usei muito saúde pública e quando eu morava ali na mais perto do bairro Santana eu usava o modelo até o posto de saúde público é diferente lá pra classe média que eu não gosto de usar esse termo mas tudo bem mas é a sua grande classe média porque Porto Alegre ela tem uma classe média mais ampla no sentido de estratificação social mesmo salarial não de classe de origem é muito diferente do posto de saúde daqui sabe o posto de saúde daqui porque a gente já está chegando eu nem entrei na sala de aula o posto de saúde daqui é um posto de saúde é um quadradinho desse tamanho sucateado depois do governo Bolsonaro estar sem médico porque nós tínhamos uma médica cubana aqui maravilhosa super humana então a gente estava falando disso dessa visão dos políticos da direita que eles vendem para a sociedade para os setores que não convivem com as regiões mais pobres dos servidores públicos serem assim marajás para usar a linguagem que o Cóver usava que ficou uma linguagem ainda hoje assim grudada de chula combinado enfim cara eu estou super disposta assim a entregar meu cargo de servidora pública para algum professor da iniciativa privada que queira vir dar aula aqui sabe para compreender o que é isso ou para algum político mesmo esses políticos que falam esse tipo de coisa precisam de uma semana num sexto ano a gente fala porque o sexto ano é o ano em que eles enlouquecem totalmente tem um de dezesseis em casa eu sei o que é um sessor então eles enlouquecem já passou pelo sexto ano porque eles saem da professora referência e vão para nove professores diferentes quando tem professor nosso ano letivo é para terminar em final de fevereiro porque nós passamos o ano inteiro sem professor de educação física faltando horas de professor de matemática faltando professor de tudo que é coisa isso é um relato importante porque depois eles vendem para a sociedade aquela tabelinha com o rendimento dos estudantes então eles olham e falam assim vai passar ela não está com sinal já elas vendem para o estudante para a sociedade Camila aquela tabelinha que diz assim olha aqui esse cara não aprendeu matemática esse cara não aprendeu português e eles querem claro e eles querem comparar esse estudante com o Gui já que a gente falou da Laura só que o Gui eu não vou falar que ele come que ele tem casa que na nossa casa não tem tiroteio na volta mas o simples fato de que ele entra na escola do nosso bairro e tem professor que essas mesmas pessoas que expõem a tabelinha de resultado não falam então é isso pode parar até aqui aqui é bem super de boa e é isso eu nem entrei na sala de aula fala bem pouquinho que perderam ontem que bonitinho agora tem de bolso que lindo eu já li né as 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri